Ser melhor no que nós já somos bons. Olha que loucura. Logo depois que eu terminei de gravar aquele vídeo em que eu falo sobre o problema de você ter medo de contratar pessoas para te ajudar, eu comecei a pensar em que tipo de pessoa nós deveríamos contratar para nos ajudar. Que tipo de pessoa eu deveria colocar na minha equipe? A minha empresa é uma empresa de um homem só, como é a maior parte das empresas dos fotógrafos aí no Brasil, né? E que tipo de profissional eu deveria contratar para me ajudar, cara? E o que eu pensei? Eu digo, cara, eu preciso contratar pessoas que me ajudem naquilo que eu não sou bom, naquilo que eu não gosto de fazer. Eu justifico isso porque o que eu vejo para você como profissional é que você deve melhorar naquilo que você já é bom. Demanda muito esforço. Demanda muito esforço, muito trabalho, muito comprometimento, muito estudo. Você adquirir um novo conhecimento. Claro que você deve. Você não pode ficar preso dentro da sua bolha ali e não sair da zona de conforto. Não é isso que eu quero dizer. Você deve sim sair da sua zona de conforto. Dos pré-requisitos para o sucesso, você está fora da sua zona de conforto. Mas saia da sua zona de conforto e procure ficar dentro da sua zona de forças, não da sua zona de fraquezas. Você é um cara que gosta de falar com as pessoas, você é bem articulado e tal. Então, por que não desenvolver a venda na sua vida, você entendeu? Esse é o próximo passo. Você é um cara, pô, eu sou muito bom em iluminação e tal. Eu vou melhorar a minha fotografia. E não a edição. Eu posso... Claro, é legal você melhorar a edição, sempre é bacana. Mas eu posso contratar alguém que seja bom em edição para que eu possa continuar melhorando a minha fotografia. Isso vai te deixar, inclusive, mais feliz. É uma reflexão até meio boba, né? Mas é quatro vezes mais fácil, segundo um estudo que eu vi em algum lugar que eu não me lembro onde. Mas é tipo quatro vezes mais fácil uma coisa assim. Você melhorar naquilo que você já é bom, demanda quatro vezes menos tempo do que você efetivamente começar a desenvolver uma competência nova. Para mim, faz todo sentido. Você, na hora de pensar em contratar alguém, em colocar alguém no seu time, coloca alguém para fazer aquilo que você não gosta, aquilo que você não... Sabe aquilo que você não tem o dom? Não é para mim, cara. Eu não sou o cara dos números, entendeu? Então bota alguém para fazer isso. Vocês perceberam que teve um pequeno corte que acabou o cartão de memória do meu celular. Que loucura, velho. Já que parou, né? Vou te pedir a gentileza aí. Por que você não é... Gente, eu estou sem cinto. Que horror. Por que você não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aí, cara. Tem dica legal todo dia. Outro detalhe, dá um like. Deixa um like aí. Outra coisa, você não concorda com o que eu estou dizendo? Não concordo, não acho. Não é assim, não é assim. Então você bota aí o que você pensa. Escreve o que você pensa aí. O comentário abaixo é livre. Eu vou respeitar a sua opinião, desde que ela seja sincera, elegante, bonita. E com aquele decoro que a gente espera aí da nossa audiência, né? Eu, particularmente, eu acredito que seja mais proveitoso e mais rápido para o teu negócio. Porque hoje o que a gente precisa é fazer com que o nosso negócio cresça o mais rápido possível. Para que ele se desenvolva o mais rápido possível. E que se torne o mais competitivo o mais rápido possível. Para que a gente consiga, efetivamente, se firmar com um profissional aí legal no mercado. O resumo da ópera, né? É mais fácil você melhorar naquilo que você já é bom. E se tornar um mestre. Fazer aquilo com maestria. Do que você estar atrás de ficar meia boca em todos os aspectos do teu negócio. Então, cara, pega aquelas coisas que você não gosta. Aquilo que você tem que fazer, mas não tem quem faça, entendeu? Ou então você está fazendo obrigado. Você demora um tempão para fazer e tal. Delega essas coisas. Foca naquilo que você é bom. Ah, eu sou um baita de designer de álbum. Então daqui a pouco você só faz design, cara. Não fotografa. Só faz design. Você vai ser mais feliz. Você vai ter muito mais retorno. E vai ser um cara muito mais bem sucedido. E vai ser um cara muito mais feliz. E vai ser um cara muito mais feliz. Você vai ter muito mais feliz.